Olá, nós estamos começando mais um Tuesday Drops. Todas as semanas, nas terças-feiras, nós estamos aqui com um vídeo novo para abençoar o seu coração. E hoje eu tenho uma palavra de encorajamento para você. Eu quero te dizer, Deus só precisa de um dia. Eu quero te dizer, gente, fique fiel aonde você está. Não mude quem você é, aonde você está. Sabe, José, ele ficou 13 anos escravo. Um dia ele acordou escravo e foi dormir governador do Egito. Davi, ele passou a sua vida esquecido do mundo, lá de trás das malhadas, esquecido pela sua família, cuidando das ovelhas do seu pai. Um dia ele acordou lá, esquecido no mundo, e foi dormir ungido rei de Israel. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, ele não precisa de muito tempo para fazer. Mas sabe qual foi o ponto comum entre eles? Eles permaneceram fiéis, excelentes naquilo que eles eram no momento, no tempo que eles estavam vivendo. José, ele sonhava na cova, ele sonhava dentro do palácio, ele sonhava dentro da prisão e ele sonhava lá, na cadeira de governador. Davi, ele permaneceu fiel, cuidando das ovelhas que não eram dele, lá no campo, esquecido de todo mundo. Davi matou o urso, matou o leão, aprendeu a ser guerreiro antes dele chegar no gigante e antes dele se tornar um dos maiores líderes e guerreiros da história do povo de Israel. Deus só precisa de um dia para reescrever a sua história, mas permaneça fiel aonde você está hoje. Amanhã, quem sabe, vai chegar o seu um dia e a sua história vai ser reescrita e vai mudar para sempre. Deus só precisa de um dia. Permaneça fiel naquilo que você tem feito hoje, porque amanhã pode ser o seu um dia. Que o Senhor te abençoe e nós nos encontramos na próxima semana. Amém. 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 Amém.